As imagens gravadas por câmeras de segurança são impressionantes. As câmeras registraram a enxurrada derrubando os muros de duas casas, invadindo a garagem, arrebentando o portão de ferro e alagando o asfalto que fica em frente às casas da quadra 5 da rua BM1, no setor Brisas da Mata, região noroeste de Goiânia. Chovia bastante na região quando a água derrubou o muro que fica nos fundos de duas casas. Era tanta água que o corredor foi tomado pela enxurrada. A água quebrou a parede da garagem e quase derrubou uma moto que estava no local. A água entrou na casa, foi arrastando móveis, cesto de lixo e roupas. Em pouco tempo, a garagem se transformou numa piscina. Dois cães que estavam na garagem ficaram assustados ao ver a água tomando conta do local. A água chegou a quase um metro de altura e arrebentou o portão de ferro. A água puxou os animais que foram parar próximo à abertura do portão. Desesperados, os cães conseguiram fugir para a rua. As câmeras que ficam viradas para a frente da casa registraram o momento em que a rua foi inundada pela água que saiu da garagem. Jefferson estava no trabalho e assistiu pelo celular a casa dele sendo invadida pela enxurrada. Eu sempre fico acompanhando, porque como eu moro sozinho, a região é um pouco perigosa, eu sempre fico acompanhando. E o meu vizinho da frente simplesmente ligou para mim e falou Jefferson, está saindo uma água da sua casa que está estranho. Quando eu abri, eu vi toda aquela imagem lá da garagem da minha casa, que estava totalmente coberta por água e meus cachorros afogando. Aí, no momento em que eu fiquei desesperado aqui, e assim, orando a Deus, pedindo a Deus para que acontecesse alguma coisa, porque inicialmente eu estava preocupado com meus animais que estavam afogando. Quando chegou em casa, Jefferson se deu conta do tamanho dos estragos provocados pelo temporal. O prejuízo deve chegar a 5 mil reais. Quando eu cheguei lá em casa, eu vi só o prejuízo, porque a água invadiu a minha casa, acabou danificando a minha máquina de lavar, a enxurrada levou roupas minhas, levou móvel, um móvel meu, um puff que tinha na sala, acabou levando, enfim. Molhou até pela metade uma moto que tinha lá em casa, que é de um outro serviço que eu faço, quando eu saio daqui do outro serviço. Nessas imagens feitas com um drone, dá para ver o terreno baldio, por onde a água passou, indo parar nos fundos das duas casas que ficam no mesmo lote. Jefferson e o vizinho dele estão reconstruindo o muro, derrubado pela enxurrada. Essas fotos mostram como ficaram as casas após o temporal. Botijão de gás, pedaços de tijolos, terra, lixo e entulhos ficaram espalhados por todos os lados. Dentro das casas, móveis molharam, eletrodomésticos foram retirados do lugar. A cozinha de uma das casas foi invadida pela lama. A lama também invadiu salas e quartos. Olha aqui, onde o nível da água chegou aqui na minha casa. Molhou a minha máquina de lavar, molhou equipamentos, molhou móveis. Chegou praticamente quase um metro aqui dentro da minha casa. Olha o nível aqui, onde chegou. Esses móveis meus aqui, ó, estão todos molhados pela chuva. Sofás. Estão todos molhados, carregados pela chuva. Foi levado esses móveis aqui também. Olha onde o nível da água chegou aqui na sala. Prejuízo total. Ayrton, vizinho do Jefferson, também ficou no prejuízo. A água da chuva entrou toda para o lote do fundo, o lote baldio. Devido a água entrar, veio a derrubar o muro da minha residência e da residência do meu vizinho, causando muitos transtornos e prejuízos. De acordo com os moradores, o problema foi provocado pela limpeza feita por funcionários da Comurg, a Companhia de Urbanização de Goiânia. Aqui nesse lote baldio, tinha muito lixo e entulho. Durante o trabalho de limpeza, as máquinas acabaram retirando não só o lixo e entulho, mas também parte do meio fio, que ficava exatamente nesse local, em frente ao terreno baldio. Com a chuva, a água, ao invés de descer pela rua, ela entrou aqui no lote, formando uma espécie de piscinão. O volume da água foi tão grande que acabou arrebentando os muros das duas casas, que ficam exatamente nos fundos aqui desse lote baldio, provocando os estragos e prejuízos. Nas imagens aéreas, dá para ver o local onde o meio fio foi retirado, em frente ao lote baldio, causando inundação. Essa teria sido a causa dos prejuízos. Fez a limpeza no lote do fundo da minha residência, que é um lote baldio. Com essa limpeza que eles fizeram, eles arrancaram o meio fio. Provavelmente, algumas pessoas devem ter colocado lixo na frente desse lote, e a prefeitura estava fazendo limpeza na região. Quando a retoescavadeira foi fazer a limpeza na frente desse lote, a aeroescavadeira tirou também a proteção do asfalto, que é o meio fio. E o que aconteceu? Quando a chuva veio, a água não tinha mais aquela proteção de correr o fluxo normal descendo a rua. Ela começou a entrar nesse lote. O lote baldio, que teve o meio fio danificado, fica na rua Alameda da Mata, na quadra 5. Jefferson mostra a situação do terreno. Fez a limpeza aqui desse lote e retirou todo o meio fio. Então, retirou toda a proteção no qual a água poderia vir e percorrer seu curso normal. Olha o jeito que o lote está. A água entrou nesse lote aqui, que já ocasionou todo aquele acidente. Infelizmente. Jefferson e o vizinho dele não sabem quem é o dono do lote baldio, por onde a água da chuva está entrando. Se o meio fio não for recolocado na calçada, Jefferson teme que nas próximas chuvas, a casa dele possa ser novamente invadida pela enxurrada. Se não fazer o meio fio corretamente, e se a AMA não for lá nesse lote acima, não notificar o dono dele para fazer a limpeza do lote, para fazer o escoamento de água correto, meu trabalho vai ser todo em vão. Provavelmente, daqui a um tempo, com uma nova chuva, vai derrubar novamente o muro de novo. Então, vamos lá.